Café Musical, na comunicação, Nino Gama. É isso aí, minha gente! Quero convidar você para todas as quintas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, você ter um encontro marcado aqui no programa Café Musical. Eu, você e o Alex na produção, mandando músicas lindas, maravilhosas. Esse encontro é todas as quintas-feiras, você não pode perder. A partir das 4 horas da tarde, divulgue com seus amigos, divulgue nas redes sociais, divulguem nos grupos de família, divulguem nos grupos de amigos. Então, todas as quintas-feiras, programa Café Musical, o seu programa predileto. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!